Vídeo novo no ar e o vídeo de hoje é um dos vídeos que eu mais amo de fazer aqui no canal Eu juro que eu fico muito ansiosa pra vir aqui gravar Vocês sabem que eu amo fazer favoritos, eu faço favoritos todos os meses aqui no canal A gente teve aqui o vídeo de favoritos aleatórios, de coisas aleatórias que eu amei Então eu vou deixar aqui nos créditos pra você assistir se você não assistiu Mas hoje eu vim aqui compartilhar com vocês meus favoritos de beleza Coisas de make, de pele, de corpo, de cabelo Todas as coisas de beleza que eu mais amei no ano de 2018 E assim gente, tem muita coisa Eu não vou ficar enrolando muito, eu não vou ficar falando muito aqui Porque senão o vídeo vai ficar gigante, porque ele já vai ficar gigante Então se você gosta de dicas de produto Tem muito produto baratinho, tem muito produto nacional, tem muito produto maravilhoso Então fica aí até o final pra você acompanhar tudo e bora começar Mas antes não esquece de deixar o seu like pra mim se você gosta de vídeos de favoritos E também se inscreve aqui no canal Hoje é o último vídeo do ano, mas a gente tem aí 2019 inteiro de conteúdo Então eu espero muito que vocês estejam aqui bem juntinhos de mim E agora sim, vamos começar Vou começar então com produtos de pele Eu confesso pra vocês que nos últimos meses eu não tenho cuidado tanto da minha pele quanto eu deveria Mas ao longo do ano eu cuidei bastante Eu fiz aqui até um vídeo de K-Beauty Então assim, eu tava realmente muito apaixonada por cuidar de pele Testando produto, fazendo coisas Mas ultimamente eu estou um pouco errada Só que uma das coisas que eu tô amando assim, desde o ano passado E foi o melhor hidratante que eu descobri Testei outros hidratantes Passei outras coisas na pele Mas nada se compara a esse aqui Que é o Mineral 89 da Vichy Eles chamam Mineral 89 porque ele tem 89% de água termal Eles chamam de Booster Mas é como se fosse um hidratante Um sérum hidratante E ele tem uma capacidade assim, de regenerar a pele Que impressionante Eu sempre fico e eu tenho ficado, não sei porquê No inverno, nos dias mais frios, assim Cai um pouquinho a temperatura Eu já tô assim Com isso aqui, com o pescoço assim, um pouco áspero E às vezes fica até com ferida E aí eu pego, passo o Mineral 89 E resolve assim, pelo menos 2, 3 dias, gente É impressionante É muito bom E ao mesmo tempo que ele é hidratante Pra minha pele oleosa Ele não interfere em nada Não interfere na maquiagem Não interfere na oleosidade Nada Porque ele é como se fosse uma aguinha mesmo, sabe? Uma água termal concentrada Próxima coisa de pele Que trata muito a minha oleosidade Eu não sei, pra ser bem sincera, eu não sei O que que eu já favoritei no favorito de 2017 Pode ser que tenha algumas coisas repetidas Mas tudo bem Eu amo esse aqui Que é o Cleanance Expert da Avene Isso aqui eu não deixo de passar Protetor solar e isso aqui E água termal Além de eu achar que isso aqui segura muito a minha oleosidade Eu também acho que ela deixa a pele mais uniforme Então pra mim é como se fosse um pré-primer Sabe? Tudo bem que o primer já é o pré Mas isso aqui eu uso como pré-primer Então eu sempre passo isso O primer e depois a base E eu sinto que o resultado fica muito melhor Fica muito mais bonito De máscara facial Testei algumas Na verdade, testei bastante Só que a que eu mais gostei Foi essa aqui da Kiehl's Ela é uma máscara que chama Hair Earth Deep Pore Cleanse Mask Bem grande Resumindo Ela é uma máscara Meio que de argila Na verdade, ó Aqui Ai, aqui vem a tradução Eu nunca vi a tradução Ela é uma máscara De meio que argila Tá vendo? E ela tem uma textura assim Super concentrada O rosto depois que eu aplico ela Fica assim Perfeito, sabe? Fica realmente muito lisinho Com os poros realmente disfarçados E fica uma coisa assim Pele de bebê É muito boa Essa aqui eu também já tenho Há um certo tempo E eu divido com a minha irmã E ela tá durando bastante Então são produtos assim Que às vezes requerem um pouco mais de investimento Mas você também consegue usar bastante Porque dura bastante, né? Olha só o tamanho dela E eu usei ela o ano inteiro E ela ainda tem muita pasta Ela é super concentrada Então só um pouquinho Dá pra você cobrir o rosto inteiro Agora vamos começar com o Bake Que vocês amam E eu amo também Na verdade eu acho que vocês gostam de tudo de beleza E eu também Então por isso que a gente tá aqui Esse aqui é o primer da NYX O Angel Vel E realmente é um primer Que eu acho que segura a maquiagem Eu passei durante muito tempo Procurando um primer Que segurasse a minha oleosidade E segurasse a maquiagem Sabe? Que fizesse esses dois pontos E também que desse uma uniformizada na pele E eu acho que esse primer aqui Ele faz os três Ele uniformiza a pele Ele segura a minha oleosidade E ele também segura a maquiagem Agora vamos para bases O item que eu amo Selecionei duas Selecionei uma nacional E uma internacional Gringa A nacional Foi essa aqui Da quem disse Berenice A base super mate Pele sequinha por mais tempo Eu amei essa base Assim Eu amei de verdade Eu comprei duas bases Só esse ano Ela lançou esse ano Sei lá Em abril, março Por aí No início eu não amei tanto Eu até comentei com vocês Eu achei que ela não cobria muito E tal E depois eu fui amando Essa cobertura dela Que não é uma cobertura Super pesada Na verdade assim Você consegue construir a cobertura Até a média Até a média cobertura Eu defini ela como a minha base Do dia a dia E eu amei Ela tem realmente Uma textura assim Super sequinha E ela dura muito tempo E eu moro numa cidade Muito quente Como o Rio de Janeiro E ela dura bastante na minha pele E aí a base Internacional A base da gringa É a base da Urban Decay A All Nighter Eu fiz resenha aqui dela Então vou deixar nos créditos Se vocês quiserem assistir Aliás Todos os produtos que tiver vídeo Eu vou tentar deixar nos créditos Ou aqui embaixo No box de informações Pra vocês poderem ver Ela é uma base Muito pesada Tipo muito 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 pesada Ela é uma base Que eu amo pra evento Amo pra ocasiões Mais importantes Pra noite Principalmente Sabe Quando eu quero que A minha pele fique assim Pele de boneca Tipo Photoshop Essa base que eu uso E ela fica bonita Durante muito tempo também Sem necessidade de retocar E tudo mais Enfim Base do ano Pra alta cobertura Vamos para corretivo E eu dou um segundo Pra você adivinhar Qual é o meu corretivo Favorito do ano Tenho certeza que vocês já sabem Mas pera aí que eu vou pegar É o corretivo da Natura Aquarela Natura me patrocina Porque eu já estou gastando Todos os meus dinheiros Meus dinheiros Esse aqui são só dois Dos que eu tenho Porque eu tenho três E eu não sei onde está o outro Mas tudo bem Deve estar em alguma bolsa Porque eu saio jogando corretivo Pela bolsa Ele custa R$28,90 Até decorei o preço Tanto que eu comprei Ele dá uma cobertura super bonita E ao mesmo tempo Que ele consegue cobrir Ele também ilumina a maquiagem Pelo menos na minha maquiagem Na maioria das bases Que eu uso Ele dura bastante Porque ele é um corretivo Assim bem concentrado Então assim Pelo fato dele ser bem concentrado Ele dá uma marcadinha E tal Então se você não gosta Ou se você tem muitas linhas Pode ser que seja um prejuízo Pra você Mas se você não liga Se você sela o corretivo De qualquer jeito Eu acho que você vai amar Porque ele é maravilhoso É super baratinho Eu uso ele pra sair Eu uso ele pro dia a dia Eu uso ele pra gravar vídeos Enfim Eu só uso esse corretivo Basicamente Vou pular alguns tópicos Porque assim Não testei nada demais De sobrancelha E todas as vezes Eu falo a mesma coisa Aqui de sobrancelha Pra vocês Então assim Tem alguns pontos Que eu acho que é desnecessário Ficar falando aqui pra vocês Que vai ficar encheu um saco de vocês Tipo Esse take agora, né? De pó compacto Esse aqui Foi o meu favorito Inclusive Olha isso Ele já tá Super no fundinho É o pó compacto Da NYX Ele chama HD Finish Powder Ele realmente segura a maquiagem Deixa a maquiagem bonita E ele não adiciona muita camada de pó na pele Sabe? Ele é uma coisa assim Super fininha É um pó bem fininho Que deixa um acabamento bonito na pele Segura a maquiagem De blush Eu preciso falar desse aqui da Revlon Que inclusive ele tá acabando Que é o 006 Nout Nude Ele é super bonito Ele é um coralzinho assim Só que ele tem uns pequenos brilhinhos E umas pequenas partículas Meio avermelhadas Que deixa uma transição bonita na pele Sabe? Não fica só um coral Ou só um vermelho Ele tem umas pequenas nuances De cada um desses tons E ao mesmo tempo que eu tô de iluminador Eu também tô com blush Então assim Quando eu não quero passar iluminador Eu passo blush Eu já fico com um leve iluminado E quando eu passo iluminador Deixa isso aqui assim, ó Puro glow Puro glamour Pura riqueza Vamos pular para iluminador Que eu tenho um Que eu amei Que é o da MAC Soft and Gentle Eu ganhei esse iluminador E eu só tenho usado ele Gente, eu amo Eu amei Ele é maravilhoso Eu tô com ele hoje Ele é um tom super bonito Eu acho que ele realmente É aquele tipo de iluminador Que combina com todos os tons de pele Sabe? Uma das minhas dificuldades De ser branquinha É que às vezes Alguns iluminadores marcam E esse aqui Por mais que ele tenha assim Um leve quezinho de coral Ele não marca E assim Eu não entendo muito de pele negra Mas eu já vi algumas meninas Reclamando que na pele negra Alguns iluminadores Ficam meio cinza E também já vi que esse aqui Não acontece isso Não sei Se você tem pele negra Deixa aqui embaixo Comentários E também ajuda As outras meninas a saberem Mas eu uso esse iluminador aqui E eu amo Um dos meus itens favoritos É paleta de sombra E no início do ano Eu comprei essa paleta de sombras Aqui da Huda Beauty Ela chama Rose Gold E foi a paleta Que eu mais usei esse ano A qualidade da sombra Da Huda Beauty Pra mim tem sido Uma das melhores do mercado Com certeza Ela é muito boa Ela é muito pigmentada É super fácil de filmar Ela tem uns tons assim Mais avermelhados Mais quentes Mais queimados E eu realmente descobri Que esse tipo de tom Funciona muito com a minha pele Funciona muito comigo Quando eu uso muito tons frios Eu sinto que apaga Me apaga Por exemplo Ainda mais com cabelo loiro Eu acho que a maquiagem Com tons terrosos Dá uma realçada De delineador O que eu mais amei Foi esse aqui Da Maybelline O Master Precise É uma caneta delineadora Eu amo delineador Em caneta delineadora E essa aqui É maravilhosa Ela tem uma pontinha Assim ao mesmo tempo Que é flexível Que você consegue fazer o tracinho É também um pouquinho rígida É tipo flexível Rígida na medida certa Pra você conseguir fazer o tracinho Pelo menos É o que eu consigo fazer o tracinho Da melhor forma E ela é bem pretinha também Não sinto que ela desgasta Muito fácil Foi a que eu mais usei Ela também é uma das mais baratinhas Que eu tenho Acho que custa 50 reais Os benefícios é ótimo Só tenho usado essa canetinha E ela ainda tá super molhadinha Não foi proposital Essa concordância De batom Eu tenho dois batons Pra falar pra vocês Um dos batons que eu mais usei No início do ano Que eu amei relembrar Foi esse aqui Da Quem Diz Berenice Ele chama Amendoali E ele foi de uma edição especial Da Quem Diz Berenice E ficou lindo Meu swatch Tá vendo? Ele é super, super, super bonito Todas as vezes que vocês Vão me perguntar qual era o batom Era esse da Quem Diz Berenice E um dos que eu tenho mais usado É o da Nina Secrets Com a MAC Esse batom é maravilhoso Ele é bem mais neutro E bem mais rosado também Do que esse da Quem Diz Berenice Eu só tenho usado esse batom Eu nem passei ele agora Que eu fiquei constrangida Porque vocês já estão falando Tanto que eu só tô usando esse batom Que eu falei assim Vou botar um diferenciazinho Mas... De rímel Eu vou voltar a falar Da máscara da Maybelline Foi só a máscara que eu usei Assim Eu gostei muito também Da máscara Grandiose Da Lancome Mas não foi a máscara Que eu mais usei Essa aqui foi a máscara Que eu mais usei De todas É a Last Sensational Da Maybelline Eu acho que ela faz Os dois efeitos Assim de alongar E de curvar Muito bem Ela dá uma pelotadinha Nos fios Mas eu gosto muito Desse efeito Então assim Pra mim é maravilhoso E eu amo Acho que ela dura bastante Segura bastante Os cílios assim Sabe? Mas eu também quero saber Uma dica de vocês Se vocês tiverem alguma máscara Pra indicar Deixa aqui embaixo Nos comentários Porque eu quero descobrir Novas máscaras Que não sejam A prova d'água Por favor Porque não consigo Com máscara A prova d'água Temos categorias também De acessórios De maquiagem Eu tenho dois Pra falar aqui pra vocês Esse aqui Ele chama Precision Smoked Brush E ele é um pincelzinho Assim ó Super pequenininho Super preciso também E ele é muito 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 bom Pra você fazer Esse Embaixo aqui do olho Sabe? Eu sempre quando faço A maquiagem Faço as cores Que estão aqui em cima Aqui embaixo E principalmente Sempre coloco um pouquinho De preto E esse pincelzinho aqui Ao mesmo tempo Que ele é preciso E você consegue colocar Exatamente no lugar Que você quer Sem ficar tipo panda Você também consegue Dar uma esfumadinha E uma das coisas Que eu mais amei Agora Pro final do ano Pra cá Foi a esponjinha De maquiagem Da Mari Saad Desde que eu comprei Eu acho que não tem Um dia que eu não tenho Usado essa esponjinha Eu uso ela Pra espalhar o corretivo E também uso o outro lado Pra ajudar a espalhar a base Sabe? Pra tirar todos os resquícios De marca de pincel Que possa ter E ela é maravilhosa Ela é muito fofinha Ó Dá pra vocês verem E ela fica muito grande Quando tá molhada É maravilhosa Custa trinta e pouco E eu amei Resolvi criar uma categoria Aqui nesse vídeo de favorito Só por causa desse produto Que é produto que mudou a minha vida Produto que marcou a minha história E mudou o meu ano Aquelas pouco exageradas, né? Mas é o demaquilante do ano Que foi o Take the Day Off Da Clinique É o Cleanance Oil Que é tipo um óleo demaquilante Traduzindo E, gente Que invenção Quem inventou ele E o ar-condicionado Merecem prêmios Pro resto da vida Assim, todo ano Merece um feriado Porque é muito prático É muito, muito, muito bom Eu todas as noites Pego três pumps dele E venho, espalho no rosto Depois molho E pronto Acabou Tirou a maquiagem É maravilhoso isso Sério Porque eu odeio tirar maquiagem Eu amo a sensação de pele limpinha Mas eu odeio a sensação Falar assim Meia hora, sabe? Tirando a maquiagem Com lencinho Esse da Clinique É um pouquinho mais caro Mas vocês já me indicaram Da Biore Também tem várias outras marcas O que eu quero comprar Depois desse aqui Pra testar É da Biore Mas se você conhecer outra marca Deixa aqui embaixo também Que eu compro Testo, tá? Ou Biore, pode me mandar também Estamos aqui aceitando Gente, tô muito pedinte hoje, né? O que que aconteceu? Aí, gente Produtos de cabelo Não poderia faltar Eu sempre indico Produtos de cabelo Aqui pra vocês O pré-xampu da Pantene Ele é muito bom Eu sei que várias de vocês Não gostam de aplicar Pré-xampu Quando tem cabelo oleoso Mas esse pré-xampu Realmente funciona comigo E eu sinto que tira oleosidade Porque tem algumas meninas Que falam que esse xampu É assim, transparente Deixa o cabelo mais oleoso Mas pra mim Esse aqui Especificamente da Pantene Não acontece isso Mas isso é de cabelo Isso é de pele, né? Porque a couro cabeludo Não deixa de ser pele Então eu acho que isso varia De cada pessoa O pré-xampu Você usa antes do xampu Pra poder limpar o couro cabeludo E aí, por isso que eu disse Que tem algumas pessoas Que não gostam de usar Porque acham que deixa mais oleoso Mas esse da Pantene Eu sinto que funciona bastante comigo De condicionador Esse aqui foi o que eu mais amei Foi esse aqui da Elcev Ele chama Hidratetox 48 horas Ele é uma linha Que tem a proposta De ser uma linha Ao mesmo tempo Que não deixa o cabelo oleoso Deixa o cabelo hidratado Eu não gosto muito Do xampu dessa linha Mas o condicionador É maravilhoso Deixa o cabelo assim Muito macio Muito hidratado Muito bonito Então eu realmente amei Eu sei lá Perdi as contas De quantos eu comprei E o último de cabelo É esse aqui da Revlon O Nicky One Ele é meu favorito De todos os leave-ins E finalizadores da vida Eu uso ele todas as vezes Antes de secar o cabelo Ou fazer babyliss E tudo mais E ao mesmo tempo Que eu acho Que ele deixa os fios Assim mais bonitos Ele também realmente protege E além dele deixar o cabelo Assim mais solto Mais bonito E com aparências Mais hidratado Ele também ajuda muito Na hora de você Pentear o cabelo Ou também de escovar Sabe? Se você quiser escovar Fazer alguma coisa assim De babyliss E tudo mais Eu sinto que O instrumento Fica muito mais fácil De usar Quando eu aplico ele E é maravilhoso Eu amei Eu amo Eu acho que ele vai ficar Pra sempre No meu vídeo de favoritos E é isso gente Falei muito A câmera está até me avisando Que a bateria vai acabar De tanto que eu falei Aqui com vocês Mas eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Gostado de ver aqui Os meus favoritos do ano Eu espero muito também Que vocês estejam Juntinhos comigo Aqui no próximo ano Pra acompanhar Mais e mais E mais favoritos E é isso Eu desejo pra vocês Um ótimo ano novo Uma ótima virada Com muitas boas vibrações Com muito amor Com muita saúde E muitas felicidades De todas as coisas Mais lindas Que vocês podem ter E a gente se vê No próximo vídeo Ou no próximo ano Até lá Tchau 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 Tchau